Olá, sou Leonardo e agradeço a sua visita ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. Assim você ficará informado quando tiver vídeo novo. Não se esqueça de compartilhar e deixar seu joinha para ajudar o canal. Um grande abraço e bênção de Deus! É o Senhor quem sustenta a minha vida 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 Por vosso nome salvai-me, Senhor E dai-me a vossa justiça Ó meu Deus, atendei minha prece E escutai as palavras que eu digo É o Senhor quem sustenta a minha vida É o Senhor quem sustenta a minha vida Pois contra mim orgulhosos se surgem E violentos perseguem minha vida Não há lugar para Deus aos seus olhos Quem me protege e me ampara é meu Deus É o Senhor quem sustenta a minha vida 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 Quero ofertar-vos o meu sacrifício De coração e com muita alegria Quero louvar, ó Senhor, vosso nome Quero cantar vosso nome que é bom É o Senhor quem sustenta a minha vida É o Senhor quem sustenta a minha vida É o Senhor quem sustenta a minha vida